E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo da engenharia, mas não nas maiores conquistas não. Vamos desvendar os 12 maiores fiascos, as maiores mancadas, os erros que marcaram a história. Preparados para conhecer os monstros de cimento? Então segura a cadeira e bora lá! Nossa primeira parada é na Itália para conhecer a Torre de Pisa, a torre que não cai. Essa belezura começou a entortar ainda na construção, lá no século XII, por causa do solo. E não é que o erro de cálculo virou ponto turístico? Só podia ser na Itália. Agora, atravessamos o oceano e vamos para os Estados Unidos. Conhecer a ponte bailarina Tacoma Narrows Bridge. Em 1940, essa ponte resolveu dançar valsa com o vento, balançando tanto que acabou desabando. Uma lição e tanto sobre a força da natureza e a importância de um bom engenheiro, né? Daqui voltamos no tempo até 1628 para acompanhar o naufrágio épico do Vasa. Naufrágio épico no primeiro mergulho. Esse navio sueco era para ser um símbolo de poder, mas afundou logo no primeiro mergulho. É, parece que alguém errou na dose do design. Segurança em primeiro lugar, galera! Capítulo 4 Hyatt Regency Quando a festa virou tragédia Em 1981, nos Estados Unidos, uma festa no hotel Hyatt Regency terminou em tragédia quando uma passarela desabou. Muita gente se feriu. Um exemplo triste de como as coisas podem dar errado quando a estrutura não está bem feita. Capítulo 5 Lotus Riverside A queda livre de um gigante Em 2009, na China, um prédio inteiro resolveu dar um mergulho no chão. A causa? Falhas na fundação. Imagina o desespero da galera? Capítulo 6 St. Francis A barragem que rompeu o silêncio Em 1928, nos Estados Unidos, a represa de St. Francis disse tchau e bença e liberou um tsunami de água, destruindo tudo que viu pela frente. Uma tragédia que serve de alerta com grandes estruturas. Não se brinca! Capítulo 7 John Hancock Tower Chuva de vidro em Boston A John Hancock Tower, em Boston, era para ser chique no último, mas logo que inaugurou, começou uma chuva de janelas. Teve que trocar tudo, e o prédio virou piada. Plywood Palace O palácio de madeira compensada Que mico! Capítulo 8 Torre inclinada de Zaragoza Adeus a torre torta Essa torre na Espanha passou séculos desafiando a física, mas no final do século XX, a galera decidiu que era melhor prevenir do que remediar, e... Tchau, torre! Capítulo 9 Sampung O colapso do shopping center Em 1995, na Coreia do Sul, o shopping center Sampung virou notícia por um motivo terrível, ele desabou. Falhas estruturais e falta de cuidado com a segurança transformaram o que era para ser um lugar de compras em um cenário de tragédia. Capítulo 10 Ponte de Quebec Duas vezes tragédia A Ponte de Quebec, no Canadá, também desafiou a sorte e desabou duas vezes durante a construção. Em 1907 e 1916, a galera aprendeu da pior maneira que, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Capítulo 11 Banquial A inundação devastadora Em 1975, a barragem de Banquial, na China, não aguentou a pressão e rompeu depois de chuvas torrenciais. O resultado? Uma das maiores enchentes da história. Uma lição dura sobre a importância de se construir com segurança. Ainda mais quando se trata de água, né? Capítulo 12 Citigroup Center Equilibrismo no coração de Manhattan O Citigroup Center, em Nova York, quase virou pó logo depois de pronto. Um erro de cálculo quase botou tudo a perder. Mas, por sorte, um estudante salvou o dia e o prédio foi reformado às pressas. Ufa! E aí? Gostaram de conhecer esses monstros de cimento? Deu até um frio na barriga, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com a galera. Até a próxima!